O que é isso? Tá o sério? Aaaaaah! Cinto! Fala, desliga isso! Ô, Chiu, Chiu, está muito, muito, Guajarinho, muito, 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 muito. Deixa eu beijar muito! O que significa? Vamos começar essa aula? É que a gente está começando um mês de ocasiões especiais. Como são ocasiões especiais, nada melhor do que pegar uma gatinha, fazer um carinho... Por isso você está chique assim? É, eu comprei esse termo aqui especialmente para esse momento. Qual é o nome? Qual é o seu nome? Depois a gente se encontra, viu? Agora, se você não pode fazer, por exemplo... Você pode, por exemplo, fazer um jantar luz de vela que é muito legal... Ó, peraí... Ninguém está acendendo mais essa coitada, hein? Olha o estado da vela! É de acordo com a situação financeira dentro de cada um, né? Aí, ó... Isso! Acende, pelo amor de Deus! Ai! Aí, ó, a gente faz, ó... Oi, amor! Oi! Deixa eu dar uma mordidinha no seu nariz? Não! Ou então você canta parabéns! Com a pessoa... Parabéns! Parabéns! Ou então... Bom, acho que a gente já entendeu! Ó, vai de frente! Para! Deixa eu pingar na senhora um pouquinho? Não! Não vai ligar! Olha aqui! A gente já entendeu! É... Isso tudo aqui é porque a gente está trazendo receitas para ocasiões especiais, tá? Deixa eu falar mais um? Não, chega! Tá bom! Agora eu quero perguntar pra eles! Vai! Tchau! Show! Então chama de véia! Já falei! Desculpa! Gente!